Música São drogas da vida, Walter Estamos aqui agora com um convidado especial Do canal Velho Jogador Tchubi Que tá mais louco que o Batman Tomou um estrope Tomou uma selva Olha lá Olha lá, uma risada Essa risadinha tá mais louca que o Batman Nem abriu o paraquedas Eu e o Nené o excluído, né mano Pô, vai perto do Alan Por que o Bowser tá me chamando de Alan? Oh, eu tô indo errado? Mas por que o Bowser tá me chamando de Alan? Eu acho que não Tá do meu lado aqui? Nossa, eu caí no lugar errado Tem um lá no prédio, no primeiro prédio Ah, parede aí, Zola Oh, também tá parede Eu subi e tomo uma música até quietinho, velho Minha beleza em confundir, Walter Bolsa Caralho, que susto da folha, velho Não, peguei não Pega aqui um pouco Corre atrás Olha uma carriola boa aqui, rapaziada Marquei, tem 30, tem 40 balas Tá, foi demais, agora foi demais Vagabundo, parei do que daqui Ali em cima, ali em cima Ali em cima, tá perto de nós, rapaziada Ali no morro, no morro É, ele é meu, ele é meu Olha o drop aí, pegou? Sobrou uma montilha 3 aqui Mano, como é que esse cara não caiu, velho Cortina de fumaça aqui, galera Tá cover? Tá cover, né? E da onde você levou o bait? Deixa eu me cober Esse pareceu o da esquerda aqui Ali, 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 ó 250, eu não checo Smoke, smoke, smoke me levanta Eu não tenho Eu não tenho também Tem alguém mirando aí Perto lá Ali, 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 ó Sutei também Ali, 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 ó Tentei Tem na esquerda também Boa Boa